Obrigado, Alfredão e Jéssica, hoje a gente vai falar sobre quem? Os vírus e você sabe que esse cara é maligno, esse cara é do mal, ai meu Deus, é? Vamos trabalhar? Segura firme que a lapada hoje é grande que só molesta, beleza? Roda essa vinheta que eu estou embrasado. Olha aqui, galera, vamos começar a falar sobre o vírus. Você sabe que o vírus, ele é o cara do mal, não é não? É um carinha que vai chegar lá e vai acabar com todo mundo, essa é a ideia dele, beleza? Assim como o vírus de computador. O vírus do computador, esse carinha precisa entrar no computador para funcionar. Você já viu ele funcionando no pendrive? Não, essa ideia de vírus de computador é muito semelhante ao que a gente tem de vírus de verdade, vamos dizer assim. O vírus, ele já foi até considerado como o primeiro ser existente no nosso planeta, segundo a origem da vida. É, você sabia? Esse carinha, ele já foi considerado por quê? Porque a evolução diz que os organismos evoluem do mais simples para o mais complexo. Se é do mais simples, o vírus é a forma de vida ou o que seria a forma de vida mais simples que a gente tem. Então, bateu-se o martelo. Não, o vírus era o primeiro, o carinha e tal. Só que aí, vamos estudar. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Se ele é um parasita intracelular obrigatório, o que é que acontece? Ele precisa de uma célula para realizar seu metabolismo. Se não tiver essa célula, perdeu, deu ruim. Então, quer dizer que ele não vai se reproduzir. Tu entendeu a parada? Então, como é que o vírus deveria ter sido primeiro, se não existia célula? Acabou, caiu por terra isso aí. Show? Beleza? Então, vamos estudar o vírus sabendo que ele é um acelular. Ele não é uma célula, beleza? Ele não tem metabolismo próprio. Ele precisa de alguém, usar a maquinaria de alguém. Como eu falei, o vírus do computador, no pendrive, ele não funciona. Ele precisa de um sistema operacional do computador para que ele possa o quê? Funcionar. Deu para entender a parada? Então, ele é um parasita intracelular obrigatório e possui material genético como DNA ou RNA. DNA ou RNA. Anote esse postiche num com os dois. Só isso. Muito bem, num com os dois. Ou é um ou é o outro, beleza? Os tipos de vírus, eles são classificados aí de acordo com a transmissão, de acordo com o tipo de material genético que ele possui. Como assim? Adenovírus são os vírus que possuem DNA como material genético, beleza? O retrovírus possui RNA como material genético. O arbovírus é aquele que é transmitido por inseto, como o dengue, por exemplo, beleza? O mosquito que transmite o vírus da dengue. E o bacteriófago que infecta a bactéria, beleza? E o Biu Biu, e quantas estruturas, a organização do vírus. Isso aqui é maravilhoso e se você entender, acabou, acabou. Você vai... Maravilhoso. Vamos lá. As estruturas do vírus que a gente vai ter são principalmente proteínas, glicídios ou glicoproteínas e o ácido nucleico desse cara aí, beleza? Como ele se organiza? Envolvendo o material genético que é DNA ou RNA, um vírus que a gente chama de nu, vírus nu. Ele não tem um envoltório externo, que a gente vai falar dele já já. A única estrutura que envolve o material genético é a cápsula ou capsídeo, beleza? Essa cápsula protege esse material genético, contém o material genético, beleza? Uma vez que ele contém esse material genético, está protegido aqui. Alguns vírus são só isso aqui, mas outros podem apresentar aqui uma bainha, que é uma estrutura proteica, que quando o vírus se encontra com a célula hospedeira dele, ele libera o material aqui por dentro, as fímbrias servem para identificar a célula hospedeira, ele chega assim com o glicoproteína, que se encaixa no glicocálix da célula específica dele. Raciocina comigo. Essa fímbria é uma das estruturas mais importantes para o vírus. Para que dê certo, para para pensar, o seu sistema imunológico, ele é responsável por quê? Identificar estruturas estranhas. O vírus é uma estrutura estranha. E como é que o vírus dá certo dentro de você? Porque ele burla o sistema. Ele tende a chegar lá como? Eu não vou me apresentar assim. Ei, eu vim matar vocês. O cara vai chegar assim. Eu vou matar todo mundo. Tu está entendendo a parada? Ele tem que chegar assim. Não, tranquilo. Não, fica tranquilo. Ele fica de boa. Estou de boa. Vai lá, entra na cela e blá, blá, blá. Foi ou não? Esse é o problema do vírus. E o vírus, como é que ele burla esse sistema? A fímbria. A fímbria faz isso. Ela tem uma estrutura, uma organização que faz com que as células do meu organismo, o glicocálix do meu organismo, lembra? Do glicocálix, reconhece estruturas extracelulares. Reconheça o vírus como algo o quê? Bom, show de boa. Não, pode vir, amigo. Quando ele chega, ele libera o material genético lá dentro e já já a gente vai ver o que é que acontece. Deu para entender a parada? Então, a fímbria é uma das estruturas mais importantes para esse cara. Por quê? Para que ele coloque esse material lá dentro e não seja reconhecido. Perfeito? Show de bola. Só que essa fímbria, ela não é como se fosse aquela chave mestre que abre tudo que aporta. Não. A fímbria, ela é específica para a célula específica dela. O vírus, ele não vai sair contaminando tudo que é tipo de célula, não. O vírus, ele vai na célula alvo dele, na célula específica dele. Por exemplo, o vírus da AIDS, que a gente vai conversar um pouco sobre ele. Ele é específico para o linfócito T. Ele só vai nessa, ele não vai nas outras, não. Deu para entender? Então, o vírus é específico. Vai lá, infecta aquela célula e desenvolve a atividade dele lá. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Agora, existe um vírus que não é nu. Como assim, Bilbi, o vírus que não é nu? Um vírus que a gente chama de vírus envelopado, que tem um envelope envolvendo ele. É esse o problema. Aí, se tu entender isso aqui, vai entender muita coisa, muita coisa, vai rasgar muito. Por quê? O que é esse envelope? Nada mais é do que um fragmento de membrana da célula hospedeira dele. Imagina que eu sou um vírus e entrei na célula. Bom, entrei na célula. Consegui entrar. Na hora que eu estou me reproduzindo, estou formando novos vírus, que eu vou matar essa célula, quando eu vou sair, eu pego a membrana dela, me envolvo aqui e vou dentro da membrana. E esse é o envelope. Quando eu chegar próximo a uma próxima célula, eu vou mostrar a minha cara e vou dizer, ei, sou eu, eu matei ela, vou te matar também. Não vai ser assim. Tu está entendendo? O que é que ele vai chegar? Encostar membrana com membrana. Quando a célula boa encostar no envelope do vírus, ela vai dizer o quê? Oi, amiga, tudo bem com você? Aí, esse vírus abre o envelope e entra dentro dessa nova célula. Esse processo de o vírus abrir esse envelope e entrar na célula hospedeira é tirar essa roupa, tirar esse envoltório dele e ele vai voltar a ficar nu. É chamado de desnudar. Deu para entender a parada? Então ele entra aqui, ó, e entra na célula. Qual é o problema desse vírus? O problema é que eu não consigo enxergar ele lá dentro. Eu enxergo o que está fora. E o que é que está fora? A membrana de uma célula minha. Quem é esse cara? O coronavírus. O tipo corona, né? Esse corona, esse termo corona, quer dizer que é uma coroa, uma membrana envoltória, um envelope que tem lá que parece uma coroa. E aí o Covid-19, né? Que deu esse problema absurdo no nosso planeta, né? Que causou uma quantidade de mortes absurda. Qual é o problema de trabalhar com ele? Por que não se desenvolveu uma vacina assim? Embora tenha sido trabalhado em tempo recorde, né? Tudo bem pelos estudos, o conhecimento está avançando cada vez mais. Em outro momento falaremos sobre isso. Mas esse carinha deu trabalho por quê? Por conta do envelope. Eu tinha que achar nesse envelope uma proteína específica para esse vírus, específica para ele, que só tivesse o envelope dele e que não tivesse as minhas membranas de célula, pô. Por quê? Quando ele entra, ele destrói a minha célula e pega o envelope dela. Então a maioria das proteínas que formavam essa estrutura de membrana era tudo a minha célula. Então eu não poderia produzir uma vacina que atacasse qualquer proteína. Tinha que ser uma específica que só ele tivesse. Ou só que existisse quando esse cara estivesse lá dentro e não quando estivesse na minha célula. Porque senão eu ia combater minhas próprias células. Tu entendeu a dificuldade que é trabalhar com isso? É absurdo, mas uma vez que a gente domina essa técnica, uma vez que a gente conheceu, pronto. Aí agora é desenvolver em larga escala o processo de imunização. Os mecanismos profiláticos contra ele. Deu para entender isso? Tranquilo? Só que, ei, os vírus poderiam ser usados a nosso favor. Como, Bilbil? Pelo amor de Deus, não falo um negócio desse, não. Não, vamos falar sério, fala sério. Vamos lá, vamos lá. Eu não falei que ele é um parasita intracelular obrigatório? Ele só vai atuar dentro da célula. Imagina se eu conseguisse manipular um vírus. Criasse um vírus manipulado para ele infectar uma célula específica minha. E colocasse dentro dele o material genético que eu criei. Por exemplo, o indivíduo é diabético, tipo 1. É uma doença autoimune, onde o macrófago vai lá e destrói as células beta do pâncreas, das ilhotes de Lange. Beleza? E aí o que acontece? O cara está perdendo a produção de insulina. Imagina se eu crio um vírus que vai infectar uma célula do organismo desse cara e coloca a insulina lá dentro, o gene da insulina lá dentro. Que isso? Ele começa a produzir insulina. Outra, outra, outra. Câncer tem matado gente pra caramba, não é não? Uma doença aí complicadíssima. Já pensou se eu pego o seguinte? Faço uma biópsia do câncer do rapaz, da pessoa. Faço uma biópsia. Estudo o tipo de célula. Ah, esse tipo de célula? Crio o vírus. Crio um vírus pra infectar essa célula. Coloca o material genético nele que faz essa célula ser destruída. Vou lá e boto ali dentro. Tá, destrói tudo. Menino, cura o cara do câncer. Meu pai. Tu está entendendo que se a gente dominar essa técnica, a qualidade de vida, a expectativa de vida pode aumentar. Então, o que falta é a gente desenvolver cada vez mais esse conhecimento. Esse estudo que eu acabei de falar, só chamar de nanossoldadinhos, foi desenvolvido pela NASA lá na década de 70. Parou um pouco desse projeto e tem retomado aceleradamente. Até porque, hoje, com o conhecimento que a gente tem, é muito mais fácil manipular vírus, manipular material genético e corrigir certos erros. Beleza isso? Tranquilo? Sabendo disso, como é que funciona o vírus? Como é que ocorrem as atividades virais? A gente tem quatro tipos de vírus básicos e eu queria que você desse uma atenção porque isso cai. Fiz questão de anotar para na hora do print você ter essa informação também. Beleza? Não copia. Segura aí, porque a gente vai conversar sobre cada um deles. O vírus de DNA, quando ele entra na célula hospedeira, é muito fácil. Ele entrou, vai lá no núcleo da célula, se liga ao DNA da célula, paralisa a atividade celular para que ela funcione só para ele. O objetivo do vírus é esse, é usar a maquinaria que a célula tem, toda a estrutura que a célula tem, para ele. Então ele fala, célula cheguei, para tudo e trabalha para mim. E aí uma vez que ele começa a trabalhar, essa célula começa a produzir novas estruturas virais, seja DNA, seja RNA, vai produzir tudo, proteínas, para formar novos vírus. Quando esses vírus têm em grande quantidade, ele vai lá e arrebenta a célula, mata a célula, forma novos vírus e aí cada vírus desses vai infectar novas células e assim vai. Um exemplo disso, a pneumonia. Beleza? Tranquilo esse cara aí, show. RNA mais. Então quer dizer que eu posso ter três tipos de vírus de RNA. O RNA mais, o RNA positivo, olha o que acontece, ele é um vírus de RNA. O vírus de RNA libera o seu material genético dentro da célula hospedeira. Quando ele liberou esse material lá na célula hospedeira, esse RNA do vírus já vai funcionar como RNA mensageiro na célula hospedeira. O ribossomo se liga a esse RNA viral e começa a traduzir, produzindo proteínas virais. Tu está entendendo a parada? Então a minha célula já vai começar a trabalhar para o vírus. Por quê? O ribossomo não pode ver um RNA mensageiro que ele se agarra logo. Deu para entender a parada? Vai lá, começa a produzir novas estruturas proteicas virais, forma novos vírus, mata todo mundo e acabou. Deu para entender isso? Tranquilo? Show! Forma novos vírus e esses vão contaminar novas células e assim vai. Agora, o vírus de RNA não. Ele entra na célula, mas não funciona. O meu ribossomo não reconhece ele como RNA mensageiro. O que é que vai acontecer? Esse vírus, ele contém uma enzima já dentro dele, que libera lá dentro da célula hospedeira, essa enzima lê o RNA do viral e sintetiza um RNA complementar. Esse RNA complementar, agora sim, ele funciona como RNA mensageiro. Aí a minha célula começa a produzir as estruturas virais. Uma das estruturas formadas são proteínas, o RNA viral que vai ser para formar novos vírus e também a enzima. Não tem como a célula já ter a enzima esperando. Vai que um vírus entre para me matar, eu já vou ter que ter a enzima. Não. O material viral já tem a informação para formar novas enzimas. E aí na hora que eu vou formar o novo vírus, eu também coloco a proteína para envolver a cápsula, o capsílio, o material genético e também a enzima. Isso já foi questão de vestibular. Perguntando se essa enzima já estava lá dentro ou não. Lógico que tem que estar. Deu para entender? Então o vírus quando chega, ele já chega com a enzima. Perfeito? Então o RNA negativo, ele entra, mas não funciona como RNA mensageiro. Ele não funciona como RNA mensageiro. Eu preciso sintetizar uma fita complementar para que aí se funcione. E o retrovírus? O retrovírus é um vírus de RNA, só que ele entra na célula, nem é negativo, nem é positivo. Não funciona nada. Só que dentro dele existe uma enzima muito conhecida, chamada transcriptase reversa. Também o vírus já tem que ter essa enzima. E aí essa enzima vai utilizar o RNA viral para sintetizar DNA. Olha a diferença. Aqui ele tem a enzima para sintetizar RNA complementar. Aqui eu vou sintetizar uma fita complementar, só que de DNA. Esse DNA viral vai lá no DNA da célula hospedeira e inativa essa célula e aí a história você já conhece. Cuidado, olha o nome da enzima, transcriptase reversa. Por que esse nome? Você conhece a transcrição, que é o evento onde eu pego o DNA e formo a RNA. Essa é a sequência normal. Eu estou fazendo o contrário com esse vírus, de RNA para DNA. Por isso que é reverso. É a transcrição reversa. Transcriptase reversa, o nome da enzima que realiza esse processo. Beleza? Bilbil, entendi. Aí o exemplo. O HIV. Show. Tranquilo isso aqui. Essa aqui é uma... O paramixovírus. Esse carinha causa uma... São doenças respiratórias. E esse cara é do resfriado comum. Beleza? Bilbil, e o ciclo viral? O ciclo viral que a gente vai ter são dois. Ou ele entra no ciclo lítico, ou ele entra no ciclo disogênico? Todas essas historinhas que eu contei aqui, o vírus entrou e iniciou suas atividades virais, formando novos vírus, desenvolvendo a característica da doença que seja ciclo lítico. Ele está ativo. Ele está funcionando, formando novos vírus. Ciclo lítico. Só que o vírus não é bobo. Se o ambiente do lado de fora da célula não for favorável para ele, tu acha que ele vai se reproduzir? Ele está doido daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira daqui. E fica lá dentro. Inativo. Ciclo lisogênico. Só que essa célula, ele estando inativo, ela continua funcionando, trabalhando normalmente. A cada divisão da célula, ela duplica também o material genético do vírus. E aí, esse vírus vai se multiplicando ali dentro. Bilbil, por que ele não sai? Porque do lado de fora está desfavorável. Se as condições do lado de fora tornarem-se favoráveis, aí ele, beleza, bora, entra no ciclo lítico e larga o aço. Foi ou não? Tranquilo isso? Galera, quer ver um exemplo de quem faz isso? O HIV. O HIV, ele está lá dentro da célula do linfócio T. Existem vários medicamentos, coquetéis, que a gente chama de coquetel AZT, por exemplo. Esse carinha cria na fora da célula condições desfavoráveis para o vírus. O vírus vai sair? Ele, não, eu vou ficar aqui dentro. Vamos supor que esse cara, de algum momento, não conseguiu o medicamento, parou de tomar, de alguma forma aí. O ambiente começa a se tornar prejudicial para o indivíduo, mas favorável para o vírus. O vírus, opa, é agora. Foi ou não? E vai começar o ciclo lítico dele. Deu me entender isso? Tranquilo? Chegou gostosinho aqui no final? Tranquilão? Aula maravilhosa de vírus. Eu sou apaixonado por esse assunto. Tranquilão? Agora é hora de cair nos exercícios, trabalhar firme para que você decole e desenvolva ao máximo a sua biologia. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima. Por hoje, é um K, é um B, é um O. Se acabou, se dá o print no quadro aí. E... 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 Obrigado.